Olá, boa noite aí para o representante aí da chocadeira pioneira, tá aqui ó Vocês conhecem, né? Essa é aquela qual eu modifiquei, quem tá falando é o Ed Boy Vocês teriam como me explicar como é que uma chocadeira não acrescenta nada no painel Tava normal, temperatura e umidade, mas dentro a temperatura quente Como a minha que deu problema, que foi pra ir pro conceito, né, na época E ela acrescentou defeito vindo a esfriar, não era o caso dessa daqui, essa aqui esquentou Vindo a matar todos os pintos, ó Então tô mandando aqui no suporte da pioneira, será que há uma explicação pra isso? Chegando em casa que eu percebi, já tava quente pra caramba, 47 graus, subindo Aí eu fui abrir, né, pra resfriar e refiz ali o ciclo Acrescentando os dias que faltava pra nascer Tá lá no meu canal, quando eu postei, o ciclo inicia 1 de 21 Aí a data pra nascer, eu deixei anunciado no meu canal, tá comprovado lá que seria hoje dia 26 Até uma hora dessa o ciclo, ele encerrava de 2 de 50 da tarde Até uma hora dessa tá aí o resultado Pode ser que não nasceu, os que sobreviveram da quentura foram 6 Aí tem um que ficou pra nascer, eu coloquei na chocadeira do parceiro aqui que eu tô manuterando Mas eu resolvi o problema dessa aqui, ó De 100 ovo, o cara tirava 40, 30 Dessa vez quem tá mexendo e manuterando sou eu Já fiz as alterações devidas Tenho certeza que ela vai dar aí uma taxa acima de 70% A vista do que era Agora se vocês aí da suporte puderem me explicar o que houve com essa aqui Eu agradeço Não só modifiquei, como já troquei essa madeira, troquei o vidro Cuida pra cuidar, quem puder me responder Eu ficaria grato